Um adolescente de 13 anos agrediu o pai no Vale do Aço. Segundo a polícia, o motivo é uma divisão de pães. Divisão de quê? Não, volta pra mim isso aí. Divisão de quê? Um adolescente de 13 anos agrediu o pai no Vale do Aço. Segundo a polícia, o motivo é uma divisão de pães. Pães? O caso foi registrado em Coronel Fabriciano. Zéli do céu, que conversa é essa? Olha só, que situação, hein? Sempre quando a gente fala de pães, cozinha, mesa, a gente lembra de quê? De compartilhar, né? Aquele momento sagrado ali do alimento. Essa situação aí, olha só, levou pai e filho em uma agressão dentro de casa. De acordo com a polícia, o homem de 48 anos chegou em casa com pães, e o adolescente de 13 anos, ele queria maior quantidade de pães ali. A confusão começou por causa disso. De acordo com o boletim de ocorrência, o adolescente, ele queria mais quantidade de pães. O pai teria repreendido o filho e aí o boletim de ocorrência não relata por qual motivo. O filho pegou uma vassoura com cabo metálico e golpeou o pai diversas vezes que foi levado para um hospital de Coronel Fabriciano. O adolescente foi ouvido pela polícia militar. Ele contou que chegou em casa bastante tranquilo, mas que em certo momento ali, por causa do pão, eles começaram a discutir e depois ele foi para o quarto. Indo para o quarto, o adolescente disse que o pai foi atrás dele. E esse ele se irritou e ele confessou que agrediu o pai com o cabo de vassoura. Que situação, né, Nico? Esse adolescente de 13 anos, ele foi apreendido, levado para a delegacia de polícia civil, de plantão, junto com a irmã dele, já que o pai, que era o responsável ali, havia ido para o hospital. Lamentável, né, Nico? Ah, é lamentável. É lamentável porque os cristãos, né, nós temos aqui uma audiência de vários credos, mas os cristãos conhecem a oração, né, que Jesus destinou aos discípulos, a oração chamada Pai Nosso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão, a expressão pão aí quer dizer alimento, né, mas o pão é algo sagrado. É, quer ver uma coisa triste? Você vê a pessoa jogando um pedaço de pão no chão. Corta o teu coração da vida. Vai brigar por causa de pão? Pai e filho? Meu, hein?